Em Divinópolis, divino foi o André. André aproveitando o rebote. Com dancinha e tudo. O artilheiro do galo virou o artilheiro do campeonato mineiro. André para o Atlético. Contra o Guarani, André fez três gols e chegou a cinco no campeonato. De novo ele! André! André, o artilheiro do campeonato mineiro! Mancini não estava tão inspirado quanto André, mas o pé calibrado do camisa 11 produziu esse gol aí, que abriu caminho para o show de André. Um golaço de Mancini! 4 a 0 Atlético, que segue líder e com 100% de aproveitamento. 4 a 0 Atlético, que segue líder e com 100% de aproveitamento. E aí